Música Pesquisas recentes realizadas em vários lugares do mundo confirmam que a vitamina D pode ser importante para combater o coronavírus. O assunto ainda é polêmico e divide a opinião de especialistas. No Brasil, o maior defensor da vitamina D é o médico e professor da Unifesp, Cícero Gale Coimbra. Ele concedeu entrevista ao RIT Notícias e vai falar como essa substância pode fazer diferença no tratamento da Covid-19. Eu queria que o senhor falasse sobre a vitamina D. Hoje, muito se fala, se a gente fizer uma pesquisa rápida na internet, há muitas informações e a procura pela vitamina D vem crescendo. Porém, nem todo mundo conhece. Então, eu queria que o senhor, como especialista, explicasse. Parece que nem é ao certo uma vitamina? É. Na realidade, a vitamina D foi a razão pela qual nós nos tornamos interessados em doenças relacionadas ao sistema imunológico. A vitamina D foi descoberta e dado esse nome de vitamina D em 1919, como sendo uma substância presente no óleo de fígado de bacalhau, que seria capaz de prevenir e tratar adequadamente o raquitismo, que era uma doença endêmica, afetando crianças da Europa e dos Estados Unidos. Então, se verificou que os noruegueses do norte, que consumiam o bacalhau, eles não tinham, praticamente não tinham crianças com raquitismo. Se extraiu o óleo de fígado de bacalhau, se administrou para o restante das crianças da Europa e o raquitismo foi erradicado. Então, a vitamina D, desculpa, a vitamina D, ela foi dado esse nome de vitamina D justamente porque já eram conhecidas a vitamina A, algumas vitaminas do complexo B, a vitamina C, seguindo o alfabeto se deu o nome de vitamina D, apesar de que não se sabia qual era o composto exatamente, a substância que estava presente no óleo de fígado de bacalhau, e que facilitaria a absorção de cálcio, que é necessária para o desenvolvimento ósseo infantil, evitando o raquitismo. Só 15 anos ou mais adiante, na década de 30, é que se conseguiu se desvendar a estrutura química dessa substância e se soube que ela não era uma vitamina, ela tinha a mesma estrutura básica dos hormônios do grupo esteroide e, a partir daí, ela foi guindada à posição de hormônio. Então, é uma substância que tem a estrutura de um hormônio, o poder de um hormônio, a potência de um hormônio, nunca foi vitamina, mas, infelizmente, ela se manteve com o nome de vitamina. Ainda hoje, muitos médicos cometem o erro na tentativa de informar o público a respeito da importância da vitamina D para a saúde pública, porque elas mencionam que a vitamina D está presente, como qualquer vitamina, está presente nos alimentos. Não está, senão, em quantidades irrisórias. Por exemplo, se eu quiser se tomar a quantidade necessária de vitamina D, absorver a quantidade necessária de vitamina D para me manter sem deficiência de vitamina D, com suficiência de vitamina D, eu teria, por exemplo, que consumir 120 copos de leite ou 12, 13 postas de salmão todos os dias. Em 1919, quando a vitamina D foi descoberta ou percebida a sua presença no óleo de figo de bacalhau, se soubesse o que era, o que aconteceu foi que outros pesquisadores demonstraram que essa mesma substância era produzida na pele quando nós nos expunhamos ao sol. Isso completa um arrazoado para se dizer que a vitamina D não é vitamina, porque a vitamina, por definição, não é produzida no nosso organismo, a vitamina D é produzida no nosso organismo. Basta que a gente exponha a sua pele diretamente ao sol forte. Por poucos minutos nós produzimos milhares de unidades de vitamina D. Então a quantidade que eu preciso de, vamos dizer, de 10 mil unidades de vitamina D para me manter depois de dois meses usando essa dose diária com níveis suficientes de vitamina D, eu precisaria tomar 100 copos de leite, eu precisaria comer 12, 13 postas de salmão todos os dias, é absolutamente impossível. Mas essa é uma grande infelicidade, chamar a vitamina D de vitamina, apesar de se saber que desde a década de 30, ela de fato é um hormônio. Seguiram-se novas técnicas de pesquisa que demonstraram que a vitamina D age em todas as nossas células. E a partir daí se procurou saber quais eram as funções que a vitamina D exercia nessas células e se descobriram dezenas de funções. Para a nossa discussão aqui, o que nos interessa são as funções que a vitamina D tem no sistema imunológico. Ela é a grande, não é uma, ela é a grande reguladora da atividade do sistema imunológico. Ou seja, na ausência de vitamina D, ou com níveis baixos de vitamina D, o sistema imunológico fica desregulado, significando que ele faz o que não deve, que é atacar o nosso próprio organismo, e daí a explosão de doenças autoimunes, entre elas o autismo, agora classificado definitivamente como doença autoimune, mas também várias outras, como esclerose múltipla, artrite reumatóide, lúpus, psoríase, vitíligo, tantas doenças em que o sistema imunológico agride o próprio organismo. Então, na presença de quantidades adequadas de vitamina D, o sistema imunológico não faz esse tipo de coisa. A vitamina D impede que ele faça o que não deve, que é agredir o nosso próprio organismo, e o que é mais importante para a nossa discussão agora, ele faz o que deve, estando regulado, ele faz o que deve, que é nos defender contra infecções. E é por isso que a gente vem... Aproveitando esse gancho, doutor, muito importante que o senhor citou, eu queria que o senhor comentasse um momento, já que o mundo todo busca soluções, curas para o coronavírus, para a Covid-19. Como a vitamina D, o senhor já falou da importância para o organismo, para manter ele funcionando, e a defesa ativa. Como ele pode ser importante especificamente nesse momento? Então, quando você quer tratar qualquer doença, você tem duas possibilidades. Ou você trata a causa da doença, ou então você trata o efeito, você trata a manifestação da doença. É óbvio, você provavelmente concorda comigo, e as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo concordam, que o correto é tratar a causa das doenças, porque se você conhece a causa das doenças, você tem inúmeras vantagens. Por exemplo, você não consegue fazer prevenção de doença, se você não sabe qual é a causa da doença. E nas últimas décadas, o que nós temos visto? Nos últimos, principalmente, 20 anos, nós estamos vendo epidemias atrás de epidemias se sucedendo. Então, nós vimos epidemias como o SARS, depois nós vimos epidemia da gripe do Oriente Médio, depois veio a gripe de suína, a gripe aviária. Aqui no Brasil surgiram diversas epidemias, como a dengue, chikungunya, o zika vírus, mais recentemente a flor de amarela, depois o sarampo. Então, são epidemias atrás de epidemias, coisas que não aconteciam no passado. E isso, no meu entender, se constituíram, essas epidemias sucessivas, se constituíram em avisos inequívocos de que o sistema imunológico da nossa espécie, a espécie humana, estava indo muito, muito, muito mal. E, na realidade, qual é a causa disso? Nós não queremos tratar a causa disso? Nós não queremos agora evitar que mais pessoas adquiram o coronavírus? Nós queremos fazer prevenção. E, para isso, nós precisamos da causa. E por que nós vamos imaginar que é uma causa para tal vírus, é outra causa para tal vírus, e essa epidemia se sucedendo, se sucedendo? A gente tem que buscar, segundo o princípio da parcimônia, que é utilizado por todas as ciências médicas, nós temos que tentar buscar uma causa para tudo que vem acontecendo com o sistema imunológico da humanidade. E essa causa única é a falta do regulador. Desde a década de 1980, as pessoas passaram a evitar o sol. se criou até o termo heliofobia. As pessoas passaram a evitar o sol, imaginando que receberam essa informação, inclusive de médicos, que foram entrevistados em meios de comunicação de massa, de que a vitamina D só provocava malefícios ao organismo. Desculpa, a vitamina D não, que o sol só provocava malefícios ao organismo, que envelhecia a pele, que provocava câncer de pele, e que as pessoas deviam evitar de todas as formas se exporem ao sol, mesmo por alguns minutos. Se fossem se expor ao sol, deveriam colocar filtro solar. Fator 8, filtro solar fator 8, bloqueia em 95% a produção de vitamina D. O que aconteceu? Progressivamente, foi diminuindo os níveis de vitamina D na população geral, e hoje ela é com a deficiência de vitamina D. Níveis abaixo do normal de vitamina D é considerada a condição clínica mais prevalente no mundo geral, uma pandemia. Então, na realidade, nós estamos falando de duas pandemias, em que uma é a causa da outra. A pandemia da deficiência ou insuficiência de vitamina D está deixando o nosso sistema imunológico desregulado, fazendo com que explodam doenças autoimunes, como o autismo, a esclerose múltipla, a tritianatória, de lúpus, e, por outro lado, nos deixando vulneráveis a doenças infecciosas, vista esta agora do coronavírus, que está abalando todo o planeta. Mas é importante verificar também que nós estamos perdendo 4 mil vidas por dia por tuberculose e que um quarto da população mundial está, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, está infectada pelo bacilo da tuberculose, que já afeta de forma ativa, esse um quarto da população está infectada, mas ainda não desenvolveu sintomas. Provavelmente vai desenvolver sintomas. Mas na Índia, por exemplo, que é o país mais afetado pela tuberculose, você tem 6 milhões de pessoas com tuberculose ativa disseminando tuberculose entre os seus contatos. E a tuberculose está resistente a todos os antibióticos na Índia. Legenda Adriana Zanotto